Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um fato que eu achei muito preocupante uma reportagem que saiu na revista Galileu falando que mil brasileiros por ano têm os seus pênis amputados por falta de higiene ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre o assunto, então bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é para o tesão de vaca onde você vai poder adquirir um produto para dar uma energizada na sua vida sexual, recomendado tanto para homens quanto para mulheres esse dado me preocupou muito, mil homens todo ano no Brasil têm os seus pênis ou totalmente ou parcialmente amputados devido à falta de higiene, a falta de higiene no pênis inclusive pode causar câncer na região é muito importante que a gente tenha uma higiene adequada, lavar o pênis, inclusive expor a cabeça do pênis aquelas dobrinhas, a pelinha, você abaixar e limpar aquela região muito bem limpada com água e sabão tem que limpar, porque quando a gente não limpa, o que acontece? se acumulam nas regiões fungos e bactérias que podem levar e resultar em um amputamento do pênis gente, ninguém merece ter o seu pênis totalmente ou parcialmente cortado por falta de higiene porque a higiene tem que ser um hábito, tem que ser algo que você faça ali organicamente de uma forma natural, tem que ser natural, você precisa ter uma higiene adequada até mesmo para a convivência com os demais imagine você estar do lado de uma pessoa fedida, porque chega uma hora que se a pessoa não lava as partes íntimas, fica com um cheiro de peixe, um cheiro podre, um fedor que exala todo o ambiente, sabe? e acaba isolando a pessoa, tem gente que não sabe porque ai, ninguém me abraça, ninguém chega perto de mim, ninguém gosta claro, você fede, você fede a bacalhau podre, você fede e muito então tem que se cuidar, lavar, nós estamos no Brasil o Brasil é um país essencialmente tropical, aqui faz muito calor, suor um banho, um banho pelo menos, um banho por dia é o ideal, não precisa ficar mil horas ali se lavando, se esfregando limpe adequadamente, faça uma higiene aí correta eu tenho certeza, isso vai ser bom não somente para a sua saúde, como a gente leu aqui eu vou deixar o link, você aí que porquinho, que não gosta de um banhozinho vou deixar esse link aqui, na descrição deste vídeo é muito sério, mil homens, todo ano tem os seus pênis amputados é muita gente, é muita gente com um hábito simples, essa estatística, ela pode ser mudada o médico da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui dessa reportagem recomenda que os pelos sejam aparados ele fala que raspar já nem precisa tanto porque muitas vezes quando você raspa pode dar foliculite ou alguns abscessos, tá? e ele fala que os pelos também eles têm uma função natural aí de manter a pele úmida e ajudar algumas glândulas que ajudam na hidratação isso é uma coisa mais pessoal, tem pessoas que gostam de raspar outras não eu acho que raspar já fica num outro âmbito vamos pelo menos lavar bem aí se você quiser raspar ou aparar já fica aí ao seu critério mas lavar bem é primordial é imprescindível é obrigatório gente, é incrível quando eu li essa reportagem eu falei não, não é possível porque homens trans também é importante todo mundo tem que ter higiene né, hétero, trans, enfim todo mundo precisa também as mulheres precisam mas é que no caso o pênis pode ser amputado e o pênis ele tem uma particularidade também tem as pelinhas, né as dobrinhas então é uma higiene que precisa ali ter um pouco mais de cuidado expor a glândula a cabeça do pênis e lavar bem aquela região essa questão da higiene durante muitos anos foi negligenciada antigamente os médicos eles não lavavam as mãos antes das operações e ficou comprovado que isso evitava muitas infecções em vista disso o que a gente tem que fazer? higiene sempre lavar as mãos antes das infeições lavar as mãos sempre enfim e se cuidar é isso aí o que você acha dessa reportagem? ficou também chocado? porque eu fiquei chocada, gente me deixa aqui embaixo nos comentários que você acha não se esqueça de deixar um like pra mim porque isso é importante aqui pro meu canal me siga lá nos redes sociais eu vou ficar feliz de ter você comigo compartilhe este vídeo compartilhe e muito que tem muita gente porquinha que precisa assistir e é isso aí um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 Obrigado.